Música Nessa semana tentaremos trabalhar um pouquinho sobre a relação entre psicologia e educação nos seus limites. A necessidade de fronteiras entre a psicologia e a educação, como também a questão da transdisciplinariedade como um quesito relativo dessa relação. Por que isso? Porque contemporaneamente existe um grande número de cursos de especialização em psicopedagogia, que tem passado uma questão muito diagnóstica para o setor educacional. Procurando mais problemas de aprendizagem do que soluções efetivas e não ligadas a medicamentos para a educação. Como se um problema educacional fosse resolvido apenas com medicamento. Ah, fulano possui déficit de atenção e hiperatividade. Compreender que o déficit existe é algo muito positivo. Mas tentar colocar todos aqueles alunos desviantes do processo educacional como mantenedores ou como possuindo uma síndrome, isso é muito fácil para o educador. Existem muitos problemas de atenção que são colocados porque o menino é o aluno, o indivíduo ali no processo de aprendizagem, ele é um aluno arteiro, né? E a gente vem colocando isso como se fossem síndromes, como se os comportamentos desviantes, então, tivessem apenas alinhados, alicerçados no aluno, como se ele fosse o responsável, destituindo de valor o nosso papel de educadores na melhoria do sistema educacional. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os perigos da psicopedagogia desorientada. A psicopedagogia boa é muito interessante, é muito positiva. Mas existe uma psicopedagogia desorientada, as fronteiras efetivas estabelecidas entre a psicologia e a educação, o que é um profissional educador, o que é um profissional psicólogo, né? Traçando os limites entre os dois, colocando a necessidade dos aportes transdisciplinar e a importância da equipe multiprofissional para análise dos fenômenos em EPT, mas ressaltando a necessidade de um trabalho em conjunto, não um profissional tentando adentrar a área do outro e compreendendo o processo educacional apenas por um viés psicológico, né? Às vezes. E esses às vezes não é tão às vezes assim. A gente quer conseguir um culpado porque um processo educacional não ocorre da maneira como a gente esperava. Esse processo de culpabilização não pode, de forma alguma, ser vinculado apenas a problemas de aprendizagem. A sabedoria do educador é perceber que existem mecanismos outros que podem efetivamente fazer com que o meu trabalho funcione mais. Um grande abraço, né? Até um próximo momento e ficamos aqui na nossa disciplina de psicologia. Até!